Olá, meu nome é Rui Almeida, sou arquiteto de cibersegurança na Balwork, onde me foco nas áreas de segurança aplicacional e na modulação de ameaças. A Balwork é uma empresa totalmente focada na segurança aplicacional e no GRC, com 100% de capital nacional e que surgiu como spin-off de XpandIT, que é uma empresa com 20 anos no mercado, depois desta ter identificado uma lacuna no mercado de oferta de serviços TAPSEC. A missão da Balwork é construir um mundo digital mais seguro e nesta apresentação vamos ver como os testes de segurança aplicacional com uma ferramenta como a IAST nos ajudam a alcançar isso mesmo. Os sistemas de software têm uma complexidade tremenda e é inevitável que contenham erros e comportamentos inesperados. Alguns desses erros e comportamentos poderão constituir problemas de segurança, sempre que ponham em causa a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade da informação. O XpandIT permite-nos detectar e corrigir defeitos, queridos que tenham a origem no desenho ou na codificação da aplicação. Se não formos nós encontrar estes problemas de segurança, deixamos a oportunidade aberta para os criminosos, arriscando repercussões financeiras e de reputação gravíssimas. No arsenal de Application Security Testing, contamos com 4 tipos de ferramentas. Temos as ferramentas de Software Composition Analysis, que analisam os componentes third-party da aplicação. Temos as ferramentas de SAST, ou análise estática, que detectam possíveis defeitos de qualidade e de segurança no código-fonte. Temos as ferramentas de DAST, que fazem análise dinâmica durante a execução do programa. E temos as ferramentas de IAST, que podemos pensar como uma evolução das ferramentas de DAST, ou de certa forma uma combinação do SAST e do DAST. Estas ferramentas analisam a aplicação durante o tempo de execução, mas mantêm acesso ao código-fonte durante a execução dos testes de segurança. Os testes de segurança não devem impactar a velocidade de entrega das equipas de desenvolvimento. O grande objetivo em DFC-Cops é contribuir para aumentar a qualidade dos entregáveis, sem afetar negativamente a produtividade das equipas de desenvolvimento. A integração das ferramentas de teste de segurança com pipelines de ICD é essencial. É desta forma possível implementar guardas nas pipelines que quebram o build se forem detectadas vulnerabilidades graves. Em geral, a maior parte das ferramentas vão ser possíveis de integrar com plataformas de ICD. O IAST é um excelente fit para um projeto de FC-Cops e para o Shift-Left no ciclo de desenvolvimento de softwares. E vamos ver porquê. As ferramentas de testes táticos, como o SCA e o SAST, analisam o código-fonte e os artefatos ou componentes de third-party que são utilizados para construir a aplicação. Como estas ferramentas não analisam diretamente o comportamento da aplicação, mas baseiam-se antes na exploração do caminho possível ou teoricamente possível do código-fonte, tendem a gerar muitos falsos dispositivos. No entanto, como estas ferramentas olham diretamente para artefatos que são conhecidos pelos developers e que utilizam técnicas, na sua maioria técnicas de engenharia, ou seja, técnicas que analisam os componentes de forma direta, estas ferramentas são de facto muito úteis para os developers encontrarem efeitos de qualidade e segurança. As ferramentas de testes dinâmicos, como o DAST, são muito eficazes para encontrar vulnerabilidades. Têm menos falsos dispositivos que as ferramentas de análise estática e são úteis principalmente para as equipas de segurança. No entanto, deixam os developers um pouco para trás, porque de facto existe uma desconexão entre aquilo que é o código-fonte e aquilo que são os findings que estas ferramentas geram. Por norma, estes findings são difíceis de serem explicados aos programadores. Portanto, é necessário um trabalho de análise e de um pouco de reverse engineering para ligar os findings a linhas de código específicas. No entanto, estas ferramentas utilizam técnicas de teste, como a injeção de ataques, manipulam os inputs ou o contexto de execução do programa, utilizando técnicas de ataque, de forma a explorar vulnerabilidades de segurança no software, e, por exemplo, o fusing, que se baseia no envio de inputs aleatórios e que não estão em conformidade com aquilo que o programa espera receber. Esta técnica, em particular, é muito eficaz para quality assurance, para identificar problemas de qualidade, mas, claro, dá origem a muitos falsos dispositivos do ponto de vista de segurança. Estas ferramentas, por norma, são utilizadas por engenheiros de segurança e por pen testers e utilizam técnicas de engenharia reversa. Depois desta breve introdução, vamos falar de Interactive Application Security Testing, que é um tipo de ferramenta que, de facto, combina tanto o poder da análise estática como as capacidades de análise dinâmica. Estas ferramentas baseiam-se num conceito fundamental, que é o da instrumentação. O funcionamento das ferramentas de AST baseia-se na implementação de agências de instrumentação, que são instalados no próprio runtime da aplicação. Portanto, estas ferramentas, por norma, são utilizadas apenas em linguagens que tenham um ambiente de execução gerido, um Managed Execution Engine. E o que acontece é que estas ferramentas conseguem instrumentar a injeção de ataques maliciosos, tal como uma ferramenta de DAST, de análise dinâmica. No entanto, como existe um agente de instrumentação, que de certa forma faz hook, procedimentos e rotinas-chave da aplicação, portanto, e depois isto vai depender da compatibilidade entre o agente e as frameworks e a linguagem utilizada pela aplicação, e desta forma, sempre que é enviado um input malicioso, o comportamento da aplicação, o comportamento interno, pode ser inspecionado. Portanto, estamos a falar de variáveis, estamos a falar de CalStack, estamos a falar, de facto, de todo o comportamento do programa, quase como se fosse um debugger, um debugger automático. Sempre que a ferramenta detecta um comportamento ou um output que sugira que a injeção do ataque teve sucesso, a ferramenta pode parar a execução, obter um stack trace, obter uma lista das variáveis, valores das variáveis, e, com esta informação, fazer uma análise, de facto, aqui, do que aconteceu após a injeção deste ataque. Uma das consequências de todo este poder de instrumentação é que, de facto, estas ferramentas tendem a gerar muito poucos falsos positivos e também podem gerar vulnerabilidades que, confirmadamente, estão lá. Para além disso, conseguem gerar ou conseguem apontar linhas de código específicas para cada finding de segurança. São ferramentas extremamente poderosas. Agora olhar para aquilo que é a arquitetura típica de uma ferramenta de GAST. Estas ferramentas têm, de facto, o agente, que é instalado no runtime da aplicação, que é representado aqui por este componente azul, o Instrumentation Agent, que vai ter acesso ao código da aplicação, ao código das bibliotecas, que são, efetivamente, utilizadas durante a execução do programa, e, portanto, aqui é uma grande vantagem para a identificação de componentes e, como podem ver, no back-end da ferramenta de GAST, costuma haver um scanner de SCA para identificar componentes third-party e, claro, que são, efetivamente, utilizados. Porque um componente third-party pode estar declarado num fecheiro de dependências, no entanto, as rotinas ou as funções desse componente podem nunca ser utilizadas em runtime. Tem acesso à memória da aplicação e consegue monitorizar todas as comunicações externas para serviços de rede, para base de dados e verificar até que tipo de tráfego é que está a ser transmitido para estes serviços externos. Um componente essencial na implementação de uma solução de GAST é, de facto, a pré-existência de testes, sejam eles automáticos, automatizados ou manuais, porque a ferramenta de GAST, por norma, depende da execução de testes para que o código seja, de facto, exercitado e o agente o possa inspecionar. Não quer isto dizer que o back-end de uma ferramenta de GAST não contenha funcionalidade de spidering ou de exploração de APIs. Muitas destas ferramentas, de facto, contêm funcionalidade para explorar automaticamente as funcionalidades da aplicação. No entanto, e é aqui que as ferramentas de GAST se desmarcam completamente de uma ferramenta de GAST, é que, como o software exercitado pela equipa de QA, conseguimos, desta forma, garantir que todos os processos, toda a funcionalidade da aplicação, se está a ser coberta por QA, então está sendo analisada do ponto de vista de segurança, algo que uma ferramenta do tipo de GAST não consegue garantir. As ferramentas de GAST, por norma, vão ter muita dificuldade com formulários que dependem de várias páginas, vão ter muita dificuldade com aplicações de single page, vão ter muita dificuldade com páginas que contenham um captcha ou que dependam de autenticação complexa e com um multi-factor. Todos estes problemas, por norma, são eliminados por uma ferramenta GAST, porque, de facto, a equipa de QA já vai ter o seu processo de testes. Vamos aqui notar que a ferramenta de GAST é útil e tende a ser utilizada diretamente tanto pela equipa de segurança como pelos developers, uma vez que vão ter acesso a findings que apontam por linhas de códigos específicas e, é claro, para o management, porque estas ferramentas tendem a gerar compliance reports e trending reports das vulnerabilidades. Vamos agora olhar para as principais possibilidades e benefícios numa ferramenta do tipo GAST. Verificação ativa de vulnerabilidades, isto é, a ferramenta, se detecta ou se respeita de uma vulnerabilidade devido a um comportamento suspeito, pode, de facto, exercitar o ataque, verificar o comportamento da aplicação e provar que a vulnerabilidade existe. O crawling, para além de poder ser automático, também é assistido pelas equipas de QA, ou seja, podemos garantir potencialmente a cobertura total da superfície do ataque da aplicação. A ferramenta gera findings que apontam para linhas exatas de código-fonte, portanto, o que auxilia imenso o trabalho dos developers. Por norma, vão ter um componente de SIA integrado, ou seja, têm visibilidade sobre os componentes third-party e open-source que são, de facto, utilizados pela aplicação e não apenas aqueles que estão declarados. E o data tracing, que é uma facilidade muito interessante para quem tem requisitos de compliance e tem que garantir a regulação e proteção de dados pessoais ou de dados financeiros. O que o data tracing permite é, devido ao facto do agente estar imbebido no runtime da aplicação, pelo facto do agente conseguir monitorizar comunicações externas com serviços, sejam eles APIs internos ou externos, sejam bases de dados, sejam sites, portanto, todas as comunicações de rede e até sistemas de fichagem, etc., podem ser monitorizadas pelo agente do IASTA e, para além disso, o conteúdo das comunicações pode ser inspecionado, uma vez que o agente instrumenta diretamente o runtime da aplicação, tem acesso à memória, tem acesso às mensagens que são transmitidas pela rede. É desta forma possível monitorizar se dados sensíveis estão a ser transmitidos para serviços third-party, para serviços que não estão em compliance com a política de privacidade da organização. Esta facilidade é extremamente valiosa para quem tem que proteger dados sensíveis. Neste slide temos um exemplo daquilo que é uma representação gerada por uma ferramenta de IASTA. Aqui temos representados micro-serviços HTTP, portanto, na forma de APIs, temos representados, temos base de dados e temos, os protocolos são utilizados nestas comunicações, entre todos estes componentes e, de facto, esta é uma visão real daquilo que é a arquitetura da aplicação, gerada pelo agente de instrumentação e, em qualquer uma destas comunicações, podem ser, então, ativados os filtros de detecção de dados sensíveis, por exemplo, nos cartões de crédito, dados pessoais e, desta forma, como podemos fazer o trace de para onde é que esta informação está a ser enviada, podemos detectar situações irregularidades que, de outra forma, não seriam detectáveis. Existe, por exemplo, o caso semipúblico de um banco que detectou comunicações com uma espécie de backdoor, um serviço de command and control, e detectou, através de uma ferramenta de IPS, porque, de facto, ganhou esta visibilidade. Concluindo com as principais vantagens do IASTA, o IASTA é prático, uma vez que eleva testes de QA pré-existentes para testes de segurança e não requer conhecimento especializado por parte das equipas de QA ou pelos developers, é eficaz, de uma vez que aproxima as equipas de desenvolvimento e as equipas de segurança, a identificação de linhas de código específicas, é uma ajuda tremenda para os developers. Tem implementação veloz, uma vez que pode integrar pipelines de ICD para os resultados específicos e auxilia na mitigação de vulnerabilidades. Portanto, de facto, todas estas vantagens tornam uma ferramenta do IASTA muito interessante para quem quer implementar a segurança e para quem quer fazer o Shift-Left no ciclo de desenvolvimento de software. Na BallWorks estamos ao vosso dispor para esclarecer qualquer questão relacionada com esta apresentação ou sobre qualquer outro tema de segurança aplicacional. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Até breve.